Essa vida é mesmo uma droga. Eu, uma mulher sozinha, sem ninguém, e essa besta vai casar com uma égua. Que de riacho, Raimundo? Será que essa égua é mais mulher do que eu? Não, você é que tá sendo mais égua do que ela. Ah, quer dizer que o seu negócio é égua? Mas que conversa é essa? Meu negócio é égua. Ai, eu já não tô entendendo mais nada. Seu pinto deu eu pra você. Eu já tô viúva mesmo. Por que você não se casa comigo? Ah, meu Deus, será que nós vamos arrumar encrenco outra vez? Meu guia já tá bravo comigo porque eu tô morando com você sem casar. Ué, mas seu guia deve saber que você não tem mais idade pra essas coisas, né? Oi, pensa bem, Raimundo. Eu tô morando com você. Eu tô lavando sua cirula. O que é que o povo todo não há de pensar? Vai pensar que a cirula tava suja. E depois, quer saber de umas coisas? Seu pinto quando morreu, pediu pra mim oialce. Ele não falou pra casar com você, não. Pois é, mas é pra moralizar. Ah, meu Deus. Será que eu não vou ter mais sossego na vida? Eu não vou casar com ninguém. Eu não tô viúvo. Só se a ego morrer. Aí pode ser que eu a resolva. E aí, você vai ficar com seu estresse? 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 Olha, seu Afonso. Eu não aguento mais essa espitalhada atrás de mim, seu Afonso. Faça orações por intenção desses espíritos. Primeiro baixava a sal da minha defunta, agora deu de baixar do seu pinto. Pode deixar, eu vou pedir a Deus. E eles não vão perturbar mais você. Eu poderia explicar esse fenômeno, mas você não entenderia. Pera lá, eu sou casado com o ego, mas não sou burro. Mas mudando de assunto, você tem notícias do Arnaldo? Não tenho, não senhor. Olha, o pessoal está tudo campeando ele por aí, já mexeram em todos os lugares e não acharam nada ainda, não. Por que o senhor não pede para a polícia? Vai na delegacia, pede para o soldado, ele ajuda. Isso mesmo, eu vou dar um pulo na delegacia. Vai, precisa de alguma coisa, eu vou lá com o senhor, ele é amigo meu. Boa tarde, coronel. Boa tarde. O senhor por aqui? Alfonso, eu estou muito aborrecido com o que está acontecendo. O pior é que há pessoas que acreditam que eu mandei raptar o seu filho. Deus sabe o que faz. É uma aprovação e nós temos que passar por isso. Eu tenho consultado os meus guias. E eles estão muito sentidos com você. Alguns chegam até a chorar, porque você é contra o nosso pessoal. Alguns até dizem que você está nos difamando, dizendo que somos mistificadores. Cada um sabe de si, coronel Iborio. Quem boa cama faz, nela se deita. No meu centro baixaram alguns familiares seus. Alguns que já morreram há muitos anos. E o que mais me impressionou, é que dona poderosa, a minha mulher, recebeu o espírito de sua mãe. Sabe que ela está sofrendo muito? Tanto sua mãe, como todos os seus parentes, querem que você abandone a política. E cuide apenas da sua religião. Por que minha mãe não veio no meu terreiro, em vez de procurar um inimigo? Inimigo? Ora, pelo amor de Deus, Afonso. Eu estou tentando colocar você em paz com seus antepassados. Eles estão sofrendo muito com a sua vaidade. Você devia pensar muito nisso. A sua mãe, por exemplo. Ela me procurou chorando, pedindo para que eu falasse com você. Para que você desistisse de ser candidato a prefeito. E disse mais. Prefere ver você morto, do que continuar na política. Tudo isso não me interessa. O que me interessa no momento, é saber do meu filho. Sua mãe sabe onde está seu filho. Mas só vai dizer no dia em que você renunciar a sua candidatura. Não vai renunciar a nada. A eleição está ganha. Eu falo com a égua divina toda noite. E o seu filho vai aparecer. Você sim. Você é um verdadeiro espírita. Mas esse aí não. Esse aí só toma dinheiro dos coitados. Meça bem as suas palavras. Se não quiser passar uns anos na cadeia. Ah, eu não tenho medo nenhum. Em primeiro lugar. Porque as cadeias estão cheias e não cabe mais ninguém. Em segundo lugar. Porque o espírito da minha mulher só está eu qualquer hora. Em terceiro lugar. É que nós estamos nos períodos de abertura. E eu estou me abrindo. E daí? Afonso. Ainda é tempo de tirar os seus mortos das trevas. E de voltar a ver o seu filho. Pense bem. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Elucinada. Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Onde é que vai, garçompa? Deixa eu falar com você. Ih, mulher. Para de me perseguir, mulher. Qualquer dia eu dou um tiro no ouvido e me mato. Isso mesmo. Você mata e assim nós ficamos juntos outra vez. Deus me livre. Eu já dei graça a Deus. Se você morrer, para mim ficar livre. Do jeito que você fala, parece que eu não sou boa mulher. Você não é mulher mais, né? Por quê? Sou homem? Ah, você não é homem nem mulher. Você agora é assombração. Olha, eu sei do que fizeram, Arnaldo. Ele está correndo perigo. Mas se você sabe, por que não fala logo? Eles levaram ele lá para o lado do grotão. Vai logo, senão você não acha ele com vida. Dudu, olha aí, Dudu. Vamos daqui. O que é isso? Que barulho é esse? Olha, eu preciso falar com o Dudu e é umas coisas muito sérias. Coisa séria, é? Não fique botando meu filho nas suas coisas sérias, viu? Ele precisa trabalhar. Mas ninguém vai atrapalhar. É um instante, se eu falo com ele, ele vai embora. Meu filho está dormindo e eu não vou acordar. Quem é que está dormindo, mãe? O que foi, Raimundo? Eu vim falar para você que essa noite eu recebi o espreito da falecida e ela me contou que o Arnaldo está preso lá no grotão. Você sabe onde é? Sim, pois ela me ensinou o caminho direitinho. Então vamos arranjar os companheiros e vamos embora. Dudu, onde vai? Você precisa trabalhar, rapaz? Coisa. Meu filho, viu? É de manhã vou trabalhar